Este dia é um dia muito importante que entrou para a história da nossa cidade. Eu me sinto muito feliz de estar aqui representando, falando um pouco sobre os profissionais da educação que hoje, graças a Deus, estão todos vacinados. Muita gratidão a Deus, muita gratidão à Prefeitura de Landris Salles, muita gratidão à Secretaria de Saúde e Viva o SUS! Legenda por Sônia Ruberti